Bom dia a todos, vereadores e vereadoras, toda assistência a todos que nos assistem no plenário e também nos assistem online. Muito obrigado pela oportunidade. Em especial, saudar meus amigos que estão aqui no plenário agora, Antônio Carlos do Negão, Osmar Morales e Wademilson, Wademilson, o Ed. Esses nossos amigos aqui fazem um trabalho lindo e maravilhoso, uma história em Cascavel, e é por isso, nesse momento, que nós estamos aqui para colocar em votação, para que coloque o projeto de lei número 59, que institui no calendário oficial do município de Cascavel, a festa de aniversário do Motoclube Minhocas do Asfalto. E qual a justificativa, meus amigos, que é de suma importância? O Motoclube Minhocas do Asfalto foi fundado no ano de 2004 por um grupo de amigos com os mesmos interesses pelo motociclismo e, desde então, a organização realizou uma série de ações sociais no município e são ativos em diversos projetos. O Motoclube já participou de projetos como o Lacre Solidário, procissão de 12 de outubro na Catedral e auxílio ao Seminário São José, na sua tradicional festa do 1º de maio. A festividade tem caráter aberto para as pessoas que não são integrantes do Motoclube e centenas de pessoas de toda a região oeste e também de outros estados que visitam Cascavel durante a comemoração, o que gera receitas nos bares, restaurantes, hotéis da cidade, além de possibilitar lazer para os participantes do evento. E veja bem, meus amigos, eu vou mais além. Nós vemos a integração, o comprometimento dos motoclubes aqui da cidade. Estamos hoje, em especial, colocando no calendário oficial do município de Cascavel o miocas do asfalto. Mas, por toda a sua trajetória, por toda a história que vocês realmente realizam, comentamos agora que é a unanimidade, o reconhecimento de todo o trabalho que vocês fazem. Quantas ações sociais vocês fazem? Quantas histórias para contar com as famílias, com os amigos, com a família. É um evento familiar, inclusive, que neste ano será realizado novamente, é claro, no seminário, dia 8 de outubro. Isso é uma honra estar presente, onde nós temos vários artistas locais que tocam, vários parceiros. Já aproveito para parabenizar as empresas parceiras também, que contribuem, que prestigiam, que patrocinam o evento, que é de suma importância. A única forma de fazer grandes eventos na cidade é você ter apoio. E o Poder Legislativo e o Poder Executivo não podem se furtar em apoiar, prestigiar, porque nós sabemos que a comunidade anseia e tem os seus méritos. Olha só, isso aí mostra um pouco do evento, inclusive a integração de vários motoclubes, inclusive que já estão convidados, não só de Cascavel, de toda a região oeste, sudoeste. Vem motoclubes fora aqui, vem do Paraguai, vem aqui do Uruguai, a galera da Argentina e tantos outros. Porque a integração dos motoclubes é muito forte e isso consolida um dos maiores eventos. E por esses motivos que nós, é claro, temos que instituir no calendário oficial do município de Cascavel e é o aniversário do motoclube Minhox do Asfalto, que sempre é realizado no mês de outubro e esse ano já acontece no dia 8. E nós vemos pelas imagens quantos parceiros, quantos amigos nós encontramos. E a festividade, uma vibe boa, energia boa, com as motos, com a família, com as crianças, as tendas que são montadas. Nós vemos aí vários que nós conhecemos, o pessoal dos possuídos, a galera aí também do Indomáveis, que tem o Indomáveis Motors também, que vai acontecer no próximo ano. E todos são parceiros, e é isso que é interessante. Todo mundo é parceiro. Os motoclubes se encontram e todos têm uma irmandade gigante, um congraçamento muito importante. E sempre prestigiando as famílias, as pessoas de bem. Olha só, a gente vê aqui, inclusive, na questão do evento da Nossa Senhora, onde acontece no dia 12, vocês, de uma forma bastante linda e generosa, maravilhosa, carregam a Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, eu sou devoto em Nossa Senhora Aparecida, eu acho muito importante. Cara, é, literalmente, para quem assiste, quem participa, é de arrepiar os motoclubes chegando com Nossa Senhora Aparecida. É emocionante já de falar. E isso é fazer o bem. Isso é se doar. Isso é mostrar que você pode fazer a mais. Então, meus amigos, parabéns a vocês. Isso é reconhecimento do trabalho, da humildade de vocês, do carisma de vocês e o comprometimento com a sociedade. Todos os dias, eu tenho certeza que vocês aí são empresários que ralam, trabalham todos os dias, mas encontram momentos com motoclubes, que é uma hierarquia, é um trabalho. E dá trabalho. Fazer evento dá trabalho. As reuniões pautadas e quem vai trabalhar são voluntários de quantos eventos? Por esses grandes motivos que, é claro, hoje, um prazer enorme, não só meu, com os demais pares, colocando aqui no calendário oficial do município de Cascavel, porque o projeto Neto Serginho é de toda essa casa de leis. Isso que é importante. Vocês são amigos de todos aqui. Então, é de suma importância. Obrigado pelo carinho de vocês, gratidão. Nós temos que dizer sempre muito obrigado pelo que vocês fazem pela sociedade na cidade de Cascavel. Peço voto aos demais vereadores e, por favor, voto nominal. Muito obrigado, presidente. Obrigado, excelência. Por gentileza, secretário, proceda à votação nominal. 20 votos favoráveis, nenhum contrário, senhor presidente. Aprovado o projeto 059 de 2023, de autoria do vereador Serginho Ribeiro, institui no calendário oficial de eventos de Cascavel a festa de aniversário do Motoclube Minhocas do Asfalto.